Opa, e aí galera, tudo bom? Aqui quem fala é o Sky e seja bem-vindo a mais um vídeo meu no meu servidor de DragonBlock Online Lembrando que tá tudo na descrição, o site, o IP e tudo mais Lembrando que esse servidor aqui é somente pra Minecraft Online E eu estou com o meu amigo Klebinho, fala Klebinho, crei, crei Fala pro povo que você já virou celebridade aqui no serve, maluco E aí galera, tudo bom? Aqui quem fala é o Klebinho, crei, crei Ih, moleque, é o seguinte, tem uma missão nova que não serve e está sendo feita mais Eu tô atualizando aos poucos porque infelizmente tivemos alguns problemas no servidor Então não deu tempo de eu estar atualizando as missões Mas tem algumas coisas muito bala que eu vou estar fazendo e mostrando pra vocês Que vai ser um novo lendário super sardinho que eu estou pensando e está fazendo Que vai ser uma criação somente do servidor aqui Só tem isso aqui, eu tô pensando em fazer a fusão do super saiyajin 4 com o super saiyajin 6 Eu já vou mostrar pra vocês como é que vai ficar isso, vai ficar uma loucura Vai bugar o iner... Eu já vou mostrar pra vocês o lendário saiyajin deus 5 Esse vai ser o nome É, cadê o Klebinho? Gente, cadê o Klebinho? Ué? Oxi! Cadê o Klebinho? Ô, louco! O Klebinho... Ô, louco! O Klebinho estava aqui Agora ele não está mais aqui Mas ele está aqui na minha mão, eu tenho ele aqui ainda Mas o Klebinho mesmo sumiu Peraí, ele estava aqui comigo Será que ele entrou dentro de alguma... Klebinho, meu filho, cadê você? Ô, Klebinho! Estou falando com você, você me responde Eu estou achando que ele bugou e caiu lá, lá embaixo Vamos ver Vamos ver se ele não está aqui embaixo Vamos lá Vamos embora, vamos embora, Brasil Ele deve estar aqui Se ele bugou, ele está aqui Nossa, não está aqui Esse Klebinho, vou contar a verdade para você Esse Klebinho, vou contar a verdade Klebinho não está dando certo, não Eu... Desculpem, galera Eu acabei não arrumando isso aqui ainda Mas eu vou arrumar Eu juro para vocês Eu juro para vocês que... Cobrem eu aí se estiver bugado ainda Quando vocês virem fazer essa missão aqui É o seguinte O Klebinho, eu não sei o que aconteceu com ele O Klebinho, ele... Cadê o Klebinho? O Klebinho bugou? Bugou Bugou o Klebinho Oxe O Klebinho estava aqui, mas não está mais o Klebinho Mas tudo bem, não tem problema Não tem problema Vamos arrumar esse negócio aqui Então vamos dar no pera aqui Eu estou com muita XP, mano Então eu vou trocar Já fica a dica aí para quem não sabe Tem aqui, ó... Barra Warp Trocar XP VIP Tem aqui... É troca... Eu só não lembro Mas é troca XP VIP Ah, barra troca XP VIP Não é trocar, é troca É assim, galera Então aí, ó Barra Warp Troca XP VIP Aqui você pode estar trocando por muitos pontos Cara, eu faço muito ponto aqui Porque normalmente Eu... Como pode dizer para vocês? Sou muito bala Meu Deus! Já tem cara que tem 3 milhões Ah, mas eu vim preparado dessa vez Não é tão simples assim Eu vou pegar mais minha superforma aqui, mano Será que eu consigo pegar mais superformas? Nossa, meu parça Agora eu vou botar bala foguete na agulha Nossa! Não, vou até upar meu... Meu... Nossa! Nossa! Agora eu estou... Nossa, estrondei Eita Ô, louco Ô, louco Nossa! Agora... Agora eu estrondei... Mano, agora eu estou pistola, mano Agora o bagulho vai ser mais louco que o louco, mano Vamos achar aqui A sala de missão Vamos lá para a missão Porque o Clebinho, mano O Clebinho não está aqui com nós, mano O que aconteceu com o Clebinho? Clebinho, meu filho Clebinho, meu... Clebinho? Pronto! O Clebinho voltou Que não é Clebinho, tudo bem? O que aconteceu? Que você sumiu, Clebinho? Não pode sumir, não? Você é um astro Você não é o lendário superclebinho? Ai, eu sou o Clebinho Meu Deus, Clebinho O que está acontecendo? Fala direito, Clebinho Respiram Respira e fala comigo Porque hoje, Clebinho Hoje nós vamos enfrentar o seu tio Não sei, é alguma coisa isso aí É a sua missão, Clebinho Você está aqui no céu Bora aqui, Clebinho Você está aqui também, Clebinho Você tem uma missão, Clebinho Está feliz, Clebinho? Ai, meu Deus Eu estou muito feliz É, o Clebinho está doido A cabeça também Está doido Eu estou muito doido Estou doido Estou doido Eu estou doido Caramba Ei, Clebinho está doido Mas então vamos aqui Enfrentar o lendário Clebinho Eu sou o Clebinho O Rei Super Sight Assim Assim, eu, né Sky Game 3 aqui Eu acho Que eu Não Então Eu acho que eu vou ter que me transformar no Super Sight Porque eu acho que deu um pouco ruim aqui, né Eu acho que É Não deu muito certo O negócio, né Eu acho que Eu vou me transformar no Super Sight Aqui, galera Porque eu acho que aqui Não deu nem um pouco certo Vamos transformar no Super Sight Aqui Vai 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 Mais um Mais um Ah, não Ah, não Bugou Ah, não Ah, não Ah, não Ah, não Ah, não Será que eu era para transformar mais um? Ah, não Ah, não Bugou Ah, não Ah, eu Danado Vai ficar bugado isso mesmo Estou num Super Sight Bom Então vamos Vamos tentar aqui de novo, mano Mano, eu estou forte pra caramba Agora, se eu não aguentar esse Clebinho Eu vou ficar muito bravo Cadê o Clebinho Cadê o meu Clebinho Clebinho, ó O seu tio aí é muito forte Eu vou lembrar que ele é forte pra caramba Ele é forte pra caramba mesmo, hein Você vai ficar assim também, Clebinho Eu vou ficar assim Forte pra caramba Mais forte que ele Porque eu sou o Supremo Super Sight Deus Amor Meu Deus, Clebinho Você está besta Mas agora eu vou tentar peitar ele aqui, Clebinho Eu vou tentar peitar ele aqui Olha meus status, mano Será que eu consigo? Eu dou muito dano Vamos ver Dou um tapa nele Deixa ele me dar um tapa Ah, não Ah, é seu peito, Clebinho É seu peito Não, não, não peito não, Clebinho Não peito não Meu Deus, tem dois Ele multiplicou O cabelo Você está louco, filho Não dá não, mano Não dá, velho Ele é muito forte Ele se multiplica Ele vira dois Dois, Clebinho Não dá assim Pelo amor de Deus Você é louco, maluco Que viagem é essa, meu parça Aí azedou o pé do frango Não dá não Não dá O tio do Clebinho não dá Não dá Eu não peito E pensar que aqui no servidor Tem pessoa que consegue matar ele Não, aí o pé do frango azedou Não, não está Não está Não está Não está Não está dando certo Eu tenho Não, não está Não, galera Não está dando certo Não está dando Não está dando certo Grade dois Eu só quero poder me transformar aqui Vai Vai Uh Diz que eu posso me transformar mais uma vez Uhul Mais um Nossa Agora eu estou Me Me Eu sou um Zamasso Super Saiyajin 3 Nossa, mano Agora se não der Se não peitar agora Se eu não peitar agora Clebinho Se eu não peitar agora Não sei o que eu faço Não, Clebinho É minha última chance aqui, Clebinho Se não der Azedou o pé do frango E mais um pouco Aí Aí azedou E o que eu faço, Clebinho? Ah, fica de boa Eu sou muito bom Agora eu vou mostrar aqui Como eu peito ele Já caiu no combo do Do combo aqui, mano Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Nossa, tem dois Tem dois Ai, ai Morre, filho da mãe Nossa Senhora Clebinho, que se não me ajuda Clebinho Nossa, Tico, meia a senhora dos deuses Me Me Azedou o pé do frango Ai, 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 ai Morre 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 Meu Deus Meu Deus Meu Deus Ele não morre Ele não morre Me ajuda Quebrim Quebrim Me ajuda Eu não vou ajudar você não Meu Deus, Clebinho Você sabia Você sabia Se não peita Eu não peito mesmo Ele é muito forte Eu não consigo aguentar ele não Ah, então tá bom Então se eu não aguento Eu não aguento Mentira, eu não aguento não Gente, não dá Não dá É muito difícil Cara, quem que consegue matar o Clebinho aqui, velho Olha esse que via Que viagem é essa, mano Isso aqui é uma missão diária Então Pode fazer toda hora O problema é que não dá, mano Não dá Não dá Não dá Não dá Não dá Morri Não dá, velho O que eu faço com isso? Bom, galerinha O vídeo foi esse Eu espero que vocês tenham gostado, mano Deixou o Clebinho guardado ali Então isso aqui É a nova missão Do nosso servidor aqui, mano Que é o Super Clebinho Sayajin 10, mano É o Sayajin 5, vai Sayajin 5 Porque o Sayajin 10 É um pouco de viagem Mas isso aqui é o lendário Clebinho Ele é difícil, mano Então se você peita ele aí Com certeza você é um dos caras Mais fortes servidor Que como você pode ver, mano Eu não tô tão fraco, não Eu... Tá, eu... Tá bom Eu tenho 15 mil de força E 19... Tá, eu sou fraco Tá, eu tô bem Eu sou fraco, eu confesso Mas enfim Se você consegue detonar ele, mano Você com certeza é um cara Muito bala-foguete Que não azeda o pé do frango Pra ninguém Mas isso aí Eu vou indo embora aqui Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se você puder clicar no sininho Pra não perder nem o vídeo meu, mano E confirmar os outros vídeos Que saiu ontem no canal Que é Nanatsu no Taizai E Tokyo Ghoul São essas duas novas séries Que tem E hoje às 18 horas Vai estar saindo um outro vídeo Também muito bala-foguete É isso aí Um grande abraço de Sky E claro, um beijo pra quem quer Porque eu venho já Falou E fui Vai E aí E aí